E aí seguidores, tudo bem com vocês? Atualização da prova do Líder, agora são 8h41 da manhã. E temos aqui pessoal, é a atualização da prova do Líder, ok? Se você não é inscrito, ativa o sinérico de notificações, se inscreva, compartilhe e também comente à vontade, vai deixando seu joinha aí. Enfim gente, vamos aqui para mais uma atualização, ok gente? Temos aqui, né? Gustavo foi o primeiro a sair da prova do Líder, como vocês já sabem aí gente, né? A saída do Paranaense surpreendeu os outros participantes e a disputa que já ultrapassou mais de 8h de relógio, agora segue com 10brother. Gustavo diz ao se jogar nas espumas, não dá mais, não. Pedro Scooby e Paulo André, que estava ao lado do brother, se despediu e disse, valeu Gustavo. Os participantes que estavam distante gente da plataforma de Gustavo, se perguntaram se ele escorregou ou desistiu. Estou com necessidade fisiológica, explica o brother, a Jessy Lane. E Jessy Lane acaba brincando com a Lida Quebrada. Já saiu, já saiu um, agora a gente pode sair também, né? Temos aqui pessoal, disputando a prova ainda do Líder, OPA, Paulo André, Pedro Scooby, Eliezer, Arthur Aguiar, Jessy Lane, Lida Quebrada, Douglas Silva, a Eslovênia, Lucas e Natália gente. Ainda pessoal, esses 10 participantes estão disputando aí a prova e não quer largar o osso. Quem está mostrando um pouco de fraqueza aqui é a Lida Quebrada e a Jessy Lane possa ser que esses dois venham a desistir ou ser os próximos a desistir dentro dessas horas. Vale ressaltar que se essa prova bater aí às 24 horas, ela será anulada pela TV Globo e logo terá uma disputa um pouco diferente como na última prova de resistência, ok? Então, voltamos com mais atualização daqui a pouco para vocês. Valeu e até a próxima! E aí